e olha o que chegou aqui em minhas mãos a você quer aquele kit de escavação olha que da hora olha isso aqui ó olha isso aqui cara que legal que escavação e dinossauro será que deve ter aqui dentro hein vamos descobrir vamos fazer a nossa primeira escavação levantar aqui porque isso aqui apareceu na frente aqui pô não pode aparecer não ué a câmera caiu na frente aqui ué atrapalhando o negócio olha cara que legal que vem aqui ó que vem uma um pincelzinho um pincelzinho e uma espátula que descalação que dinossauro será que deve ter esse aqui eu coloquei um pote d'água aqui ó não sei talvez a gente precisa molhar ele é mais fácil olha que interessante é um material deixa assim ó parece um gesso tá pra cá e parece que é um gesso meio fio tá vendo ó e poroso aí que é uma peça o pano aqui é você ir raspando aqui ó e vai raspando pra mostrar o ó o pano é você ir raspando aqui ó você vai raspando pra desvendar qual que é o dinossauro né esse aqui é o pano essa escavação que você tem que ir fazendo aí você vai pegando um pincelzinho vai limpando aqui ó vai limpando aqui ó vai limpando aqui ó ó olha que legal ah começou a aparecer aqui ó olha que legal olha que legal que bicho que aquele aqui cara vai mostrando o esqueleto do bichinho vai fazendo assim vai limpando tá vendo é uma escavação normal cara é muito legal da hora e isso aqui custa também acho que é 40 reais chica no menos é uma vez o dano mais isso aqui mais é isso aqui um inscrito do meu canal que радou aqui ó lenta olha que legal ó olha o ane ещё limpando aqui ó ele vai mostrando um bichinho que é ela Se você molhar ele vai ficar muito mais fácil, só que ele perde a graça de você fazer o que tem que fazer, né? Eu acho que o ideal seria tipo assim, você molhar ele só pra lavar depois. Mas aqui ó, não dá pra saber ainda que bicho que é não. Não sei se é um dinossauro. Porque na caixa ali não mostra o que que é. Isso aqui é tipo uma escavação, você vai fazendo, mas você vai escavando, viu? Tá vendo? Uma escavação de verdade, ó. Aí você vem, vai limpando ele, ó. Tá vendo? Aí você vai limpando, igual o pessoal faz de verdade, ó. Cara, muito legal isso aqui. Então você tem que tomar cuidado pra você não quebrar, né? É, mano. Olha que legal. Caraca, mano. Olha o rabo dele. Caraca, olha o tamanho dele aqui. Ah, cara, eu não sei o nome disso aqui, mano. Mas tá, eu acho que é aquele que... É aquele que... Como é que fala? Que come flor lá, que grandão. Olha as folhas. Não é um só, é dois. Que legal, cara. Olha aqui. Olha que legal. Olha que legal aqui, ó. Olha que legal isso aqui, cara. Olha aqui, ó. Deixa isso aqui na água. Tem mais um aqui, ó. São dois. Ah, que bacana, ó. É, minha escavação já achei dois. O nome que chama quem faz esse tipo de coisa aqui é paleontólogo. Olha que legal. Olha que legal, cara. Deixa eu dar mais um aqui, ó. Olha. São dois. Deixa eu puxar na água aqui. Um paíro, né? Olha aí, ó. Que escavação. Olha aí como é que é a água. Deixa eu puxar. Aperta dessa cama aqui, ó. Pra ver. E aqui, ó. Cara, que maneiro. Vai fazer uma sujeira, né? Eu só não vou ler pra vocês aqui que eu não quero gastar o meu japonês. Entendeu? Como isso aqui dá tudo em japonês, ó. Eu não quero gastar o meu japonês aqui, entendeu? Mas esse aqui se chama kit em escavação. Você deve achar isso aqui na R-Rap. Você deve achar isso aqui em vários lugares. Cara, é muito legal. É, são as miniaturas. Dos dinossauros. E é isso aí. Se você gostou, não esqueça de deixar sua joia, seu like, de compartilhar, de fazer parte da família que eu estou sabendo. E com certeza, nos vemos na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.